Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu tô fazendo um pequenininho vídeo, só bem pequenininho, só pra mostrar pra vocês como está o berçalho de suculentas que eu fiz naquele outro vídeo. Então é uma coisa bem pequenininha, é só pra demonstrar. Olha, vocês veem, eu molhei ontem, hoje é agora de manhã, então vocês estão vendo que não tá juntando água. Por que não junta água? Por a questão de ter a brecha aqui e pela questão de ser o vaso de barro, a telha de barro. Então vocês não se preocupem, gente, pode fazer sem medo. Não junta água, não tem um risco de juntar água, tá bom, gente? Então vocês não se preocupam com a juntação de água não, que não junta não. Tanto por questão da telha se evaporar por causa da telha ser de barro, como por a questão dessas brechas aqui, tá bom, gente? Então é uma coisa bem miudinha, tô mostrando pra vocês, só pra vocês verem como tá, tá vendo? Não tá, é... não tá assim juntando água, viu, gente? Não precisa ter medo, não. Por que a questão de algumas pessoas tá perguntando, tem medo, então eu sempre entendo que algumas pessoas vão ter medo de ficar acumulando água e a planta não ir pra frente, não se dá bem. Mas não se preocupa, não, porque olha só como elas estão bonitinhas aqui, ó, tá vendo? Então, é... não se precisam se preocupar em questão de juntar água, tá bom? Uma coisa bem miudinha, só pra mostrar pra vocês, assim, esse lado, assim, que eu não mostrei depois. Então, preocupe não, pode fazer sem medo, viu, gente? Espero que vocês gostem. Deus abençoe todos vocês. Beijo, tchau, até a próxima, viu? Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.